Luísa, me desculpa, eu falei pra você não trazer comida hoje, né, que eu ia fazer um almoço, mas desisti, a gente vai sair pra almoçar fora. Ah, tá bom, já era que se espera. Aí você, pra não ficar com fome, você come uma bolachinha que tem aí com o café, tá? Tá bom, não precisa se preocupar comigo não, tá? Desde que eu me vi. E que bom que foram almoçar fora. Aí disseram que não precisa comida, né, que a Luísa tá aí e ela come uma bolachinha. Eu comei bolachinha? Não, meu bem, eu compro. O que quiser foi um favor, sabe, porque senão queriam comer minha pizza do jeito que eu conheço. Não podem ver nada, que já estão com zoão. Então, eu me nasci com sossegada. E a vontade. Hum, que delícia, hein? Poxa, quebrei o copo, como é que é? Foi isso mesmo que eu ouvi? Quebrou meu copo? Não, não acredito. Eu bati sem querer e acabei quebrando. Pois é, você sabe que vai ser descontado, não é? Não, não se preocupe. Não se preocupe que eu pago. É, isso aí eu vou ter que descontar, tá? Porque foi mamãe que me deu. Assim, é uma coisa muito importante pra mim. Sim, mas aí, quanto é o copo desse aqui? Olha, é caro, viu? Uma diária sua, com certeza paga. Não, uma diária minha? Imagina! Esses copos vêm de Paris, sabe? Eu vou pesquisar, não se preocupe. Pode deixar que eu vou comprar desse jeitinho aqui. Vou levar até os capos pra eu poder comparar, tá? Porque se eu deixar, a senhora quer descontar, o meu dia de trabalho, não. Sinto muito, tá? Mas isso aí a senhora não vai passar perto de mim, não. É porque isso aí é insubstituível, né? Esse copo. Então, minha filha... Insubstituível? Mas quer substituir pelo meu dia de trabalho. Não, pode deixar que eu mesma compro. Vou levar pra eu poder comprar um igualzinho. Obrigado.